Música Chegamos agora aqui na Antonieta Gente, assim, o que fazer com essa mesa? Pegar a linteirinha, botar no carro da minha casa E montar muitos looks incríveis Primeiro, a loja tá toda repaginada, tá linda E, Cami, tu não sabe o sucesso que fizeram os nossos vestidos Ai, tô louca pra mostrar aqui Pra quem não sabe, a Cami fez o vestido da minha filha, do casamento E o meu vestido E a gente não mostrou ainda as fotos, gente Porque ainda não vieram Mas nós vamos mostrar, né, Cami? Ficaram lindos, assim, ó Eram vestidos midis Porque foi um outro formato de celebração, né? Mas maravilhoso E tu sabe que eu recebi muita pergunta Que eu coloquei nos stories Que eu tinha feito vestido De pessoas que queriam saber sobre o teu sob medida E o sob medida da Cami é maravilhoso É perfeito Ela é novinha, mas ela sabe tudo A gente toda lindos esforço, né? Não, a gente ficou muito feliz e muito satisfeita, Cami Eu fico mais ainda... Eu precisava te dar esse retorno Porque... E acho que é importante a gente dar esse retorno aqui Porque a gente indica a Cami no programa E tu ter uma pessoa que participa do dia mais importante da tua filha E, consequentemente, o teu Tem que ser uma pessoa que tu confie muito Que tu acredite muito no trabalho Porque esse dia é um dia que fica, assim, eternizado Com certeza E eu agradeço muito, muito Foi muito honroso Não, e antes de tudo, assim Ela tem muita responsabilidade Muito bom gosto Ela tem uma opinião formada Sobre aquilo que ela tá te apresentando Então, assim, ó, gente Assino muito embaixo, grifo Ah, obrigada Vamos falar dessas coisas lindas Vamos Chegou muitas novidades Isso aqui é uma joia Para essa maravilha de clutch Que é a nossa super novidade Gurias, agora você sai literalmente E elas tão, assim, ó Rindo da minha cara aqui Porque eu disse que eu usaria elas até com um jeans Nossa, com certeza Com um jeans e uma camiseta e um salto alto Não precisa E essa clutch não precisa de mais nada Gente, é uma linha de clutch maravilhosa Que é digna, assim, no red carpet Exatamente E a gente separou dois tons que não vibram muito agora no inverno Que é os tons do Marsala e o do verde Vamos ver se tu adivinharia Com que clutch que eu usaria esse macacão verde Eu acho que tu começaria, assim, para um evento mais light com aquela roxa E para, assim, arrasar num aniversário a fúxia Eu ia direto na fúxia Até esse dia, né, Camille? Eu adorei, adoro verde com fúxia Nós também Eu super indico sempre Eu acho que a gente tem que ousar nessa combinação de cores Não precisa ser... Claro, para quem é mais clássica A gente tem as soluções dos nudes Tem a opção, é óbvio Dos dourados, que eu acho que aqui vai super bem Mas eu acho que é muito, assim, ó Quando a gente recebe, por exemplo, aqui no caso da Antonieta A gente recebe essa consultoria das meninas Para quem não trabalha no dia a dia com moda Exatamente Então, tu chegar e tu ousar, tu arriscar Eu acho que isso dá muita personalidade Isso, e eu... Exatamente Não é? E eu acho que no momento de festa é onde tu pode e deve ousar E com essa consultoria, gente, a gente é muito segura Então, se tu pensa assim Ai, será que combina ou não combina? As gurias falaram, ó É lei! Dá pra ir atrás Que Deus? Esse marsala maravilhoso, não é? Não, olha aqui, gente Com essa eu nem precisaria dizer com qual que eu ia É Olha aqui, gente Senão é um luxo E o marsala, a gente separou um brinco também, gurias Então, assim, sai daqui com o look pronto, com o sapato Lembrando, assim, ó Que nós estamos mostrando produções que não são todas as mulheres que gostam de usar Tem mulheres que gostam de um bracinho mais tapado De um vestido mais soltinho no corpo Tem Tem, tem muitas opções Aqui na Antonieta é uma das, eu acho que é uma das poucas lojas Se não é a única aqui em Porto Alegre Que tem esse acervo enorme Essa quantidade de vestidos à pronta entrega Pra todos os estilos, pra todos os tamanhos E que também faz sob medida, não é, Câmara? Mas que consegue atender a gente E todo mundo que vem aqui pelo programa Que acaba nos dando um feedback Porque quando acontece uma reclamação, vem pra gente Quando acontece um elogio, vem pra gente Como se a gente fosse dona da loja Então aqui na Antonieta eu só recebo elogios, gente De pessoas dizendo Tu tinha razão Não sabia que tinha uma loja assim em Porto Alegre E ela tá no coração no Muinhos de Vento Na Barão do Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro Uma loja que fica no Beco da Barão Mas é bem na frente Tem estacionamento na frente Manobrista Manobrista Fica aberta nos sábados E não pensem que o fato da Antonieta Estar na Barão do Santo Ângelo Faz dela uma loja muito cara Ela é uma loja possível Nós esperamos vocês aqui Porque festa a gente tem que planejar Com antecedência Então não deixa pra última hora